Música Somos exageros, cansados de andar Procurando abrigo na terra ao lar Que possamos ouvir Tua voz ecoando nos corações Lança o pó, nossa glória Saz o Teu trono em nossa canção Música Música Somos o Teu povo Santa nação Sacerdote eterno, pó desse chão Que possamos ouvir Tua voz ecoando nos corações Dança o pó, nossa glória Faz o Teu trono em nossa canção Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 nosso Deus, 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 Lança o pó, nossa glória Faz o Teu glória em nossa canção Aleluia 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 Nosso Deus Aleluia 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 Nosso Deus 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 Nosso Deus